Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Greven, hoje nós vamos falar sobre prótese de silicone. Mas o nosso assunto hoje vai para um outro viés. Nós estamos falando para aquelas mães que têm filhas, que gostariam de colocar uma prótese e que estão insistindo. Como trabalhar isso na menina que é uma adolescente, quase uma mulher, a partir de que idade dá para fazer? E como trabalhar para chegar no ponto certo? Normalmente essas meninas nem sempre têm conhecimento do que é melhor para elas, não é, doutor? É, essa é uma questão muito interessante, muito importante a gente focar de que maneira vai se definir. Tamanho, volume, formato com uma mulher jovem. Nessa faixa etária a gente tem um pouco mais de cuidado até do que uma mulher já mais formada, que teve filhos. Que sabe quem quer. Que sabe quem quer, exatamente. Então assim, a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Primeira questão é definir a partir de que idade a gente pode colocar uma prótese. Normalmente, em Minas Gerais, a gente espera o desenvolvimento total do corpo da mulher, tá? Para ela ter um corpo já de mulher. E aí, em torno de 18 anos é a idade que a gente normalmente determina como a idade ideal. E diz uma coisa, doutor, desculpe interromper, mas hoje as meninas têm muito acesso, através das redes sociais, de referências, de artistas, de pessoas influenciadoras que colocam e elas provavelmente devem vir com a foto. Eu quero igual a isso aqui, não é? E voltando um pouquinho na questão da idade, sim, a gente pode colocar prótese em meninas com menos idade. Um dia de uns 15 anos, tem situações específicas, onde a mama realmente não se desenvolveu, a família está apoiando, a gente sente que uma prótese pequena vai dar para aquela mulherzinha jovem ali uma autoestima maior, a gente nota que aquilo ali vai cair bem, simbolicamente, que vai fazer muito bem para aquela adolescente. Em algumas situações a gente faz. Todas as vezes que eu coloquei prótese em meninas mais jovens, de 15 anos para cima, o resultado foi muito bom. Se a gente obedecer aquele critério da família apoiando, o caso, realmente se é um caso que está faltando mama, a menina às vezes não tem nada de mama, vai ter um ganho psicológico real, o caso normalmente é um sucesso, a família agradece, a menina tem um ganho de autoestima, de autoconfiança muito grande. Isso é uma coisa muito... a gente trabalha com cuidado um pouquinho. Você tem que trazer a família para dentro do tratamento e indicar uma próstese de tamanho adequado para aquele corpo que ainda é jovem, que não deve ter uma colocação sexual ainda tão forte nessa idade. Então a gente normalmente escolhe um tamanho bem proporcional e harmônico para que a menina tenha aquele gostinho de ter uma mama adequada para o seu corpo. Para se chegar no formato do tamanho adequado, existem vários maneiros. Uma, o paciente traça uma foto, ajuda, ajuda. A gente, olha, o profissional já tem uma ideia de se a pessoa quer chegar num volume um pouquinho maior, se ela quer chegar num volume um pouquinho menor, e já vê mais ou menos qual é a fantasia que está passando na cabeça da paciente. Você entendeu... Mas a gente tem um protocolinho para definir basicamente o tamanho. O principal são... a paciente chega na consulta, a gente examina a mama, vê que tamanho a mulher tem, que volume é aquela mama, lembrando que o resultado final é a soma do que a pessoa vai colocar, ou o que ela já tem. Aquilo ali vai fazer o volume final. Tudo depende do volume breve que a pessoa tem. Depois disso aí, a gente coloca uma série de provadores de silicone dentro do sutiã e a paciente vai poder chegar na frente do espelho e ter uma noção real de que tamanho vai ficar o resultado final. E isso aí dá uma segurança para o paciente para saber, olha, vai ficar desse tamanho, e aí depois a gente trabalha assim, que formato vai favorecer mais o tórax daquela pessoa. Sim, porque tem o meu conjunto, não é? Tem o meu conjunto. Não é legal a mulher, assim, às vezes, ficar muito fixa, assim, ah, minha amiga colocou 300, perfil alto, ficou bonito, eu vou querer a mesma coisa. Depende. Isso aí só vale quando o tamanho da mama é muito parecido e a complexão física muito parecida entre duas mulheres, aí o tamanho da amiga serve, senão pode às vezes até confundir um pouquinho. É isso aí, gente. Nada como a gente falar com um profissional experiente e que sabe o que está fazendo, não é? A semana que vem nós falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, clínica de cirurgia plástica.